Você perguntou porque eu não quero sair daqui. Infelizmente você já se doxou. Eu me doxei, tô ligado. Eu já tô queimado. Você já tá queimado, exatamente. Mas a maioria das pessoas que comprarem Bitcoin e não se expuserem, elas vão poder viver muito bem aqui. A criminalidade no Brasil nos próximos anos vai despencar. Bolsonaro não teve nenhum ato dele que reduziu a criminalidade. Zero. A criminalidade foi reduzida. Os dois fatores principais de redução de criminalidade, inclusive já acontecia antes dele, com o tema e a criminalidade caiu, pô, absurdamente dois dígitos. O que a criminalidade no Brasil vem diminuindo por dois fatores. O primeiro é o demográfico. Você já viu alguém virar estuprador depois de 70 anos? Não. Você já viu alguém virar usuário de cocaína, de usar craqueiro depois de 70 anos? É, se virar depois de 70 anos, eu acho que ele não vive por 71. Exatamente, não é isso? Tudo que é bom, tudo é pouco. Se você frequenta a delegacia, se você já foi pra uma cadeia, você sabe que a maioria das pessoas que estão presas, elas cometeram crime até 25 anos, e a maioria das vítimas e dos autores, eles são adolescentes ou adultos muito jovens. O número dessas pessoas está reduzindo quase 10% ao ano, porque a fecundidade caiu 10, 15% ao ano há 15, 20 anos atrás. Então, esse é o principal fator. Isso explica 70 ou 80% da queda da criminalidade. Certo? E com isso eu posso lhe garantir... Também a expectativa de vida não é muito alta, né, dessa galera, né? Pois é, ainda tem isso, não tem renovação, acabou, ele não morre. Exatamente. Além disso, além do principal fator explicando a queda da criminalidade, se a questão de fecundidade que despincou, a fecundidade no Brasil tem caído, tipo, 10% ao ano, tipo assim, esse ano da pandemia foi no que nasceu menos gente na Bahia desde sempre, desde que existe registro, há mais de 40 anos. Vai acabar o dinheiro físico. As atividades negras e cinzas, elas vão ser engolidas por essas criptomoedas. Não tem condição. Inclusive as atividades ilícitas, quando forem dominadas pelo Bitcoin. Vão acabar a violência. A violência vai ser reduzida brutalmente. Uma outra conversa que eu tive com o Corrêa e Matos, foi isso, eu acredito que o tráfico de... Dentro de 10 anos vai ser não violento. 90% do tráfico de drogas vai ser não violento. A maior parte dos recursos do tráfico de drogas são a segurança da boca. A advogada é a segurança da boca, a arma é a segurança da boca, o guiso, o dinheiro do policial, o da corrupção do juiz, do promotor, da polícia, tudo isso é a segurança da boca. Na hora que o cara vender anonimamente, receber anonimamente, nem o vagabundo souber quem é que ele tá comprando, ele recebe pelo drone dentro da casa dele, ou ele vai receber a informação de onde a droga foi colocada, lugar que não seja monitorado, acabou mesmo. Acabou, o cara vai vender uma droga 3, 4 vezes mais barato, só que ele vai querer a vista, não é isso? Você já viu alguma empresa aí de jogo do bicho matar o cliente? Por que eles não matam o cliente? Recebe antes. Recebe antes, não tem devedor, não tem o que cobrar, não precisa matar o cliente, não é isso? A violência do tráfico advém de cobrança, que não vai existir porque vai pagar adiantado, e disputa de território, que não vai existir, que não vai ter território, o território vai ser a nuvem. O estado de morte descentralizada é uma espécie de aposta. Em vários países do mundo, é legal você fazer um seguro de vida, inclusive de políticos. Por exemplo, você pode estar em uma empresa que depende da existência de um político. Você pode fazer um seguro de funcionário, de patrão, de sócios, isso é legal, inclusive nos Estados Unidos. Uma aposta de morte, ela tem os pagamentos e o sistema de motivações totalmente análogo ao seguro de vida. O seguro de vida é uma aposta de morte, não é isso? Eu estou pagando para receber se o cara morrer, não é isso ou não? A questão é que a aposta de morte descentralizada, ela vai funcionar em um esquema de que você aposta dia certo, vai receber o dinheiro, quem souber o dia exato, o cara vai morrer. São apostas excludentes, não pode várias pessoas apostarem um dia. E se você pisar no meu pé, como as apostas vão valer exponencialmente, os primeiros dias são baratos. Pessoas vão apostar, inclusive, na cabeça de outras, com um investimento financeiro. Não tem nada contra você, mas eu acho que você vai morrer em 10 anos, eu vou lá e pau. É isso. O sistema de contrato de morte vai ser uma aposta, você vai apostar um dia certo que o cara vai morrer. Se você quiser que ele morra logo, você vai apostar um dia longe. Se você quer que um investimento financeiro, você vai apostar um dia próximo à expectativa de vida dele. Inclusive, vai ter pessoas que vão apostar na própria morte. Porque, por exemplo, um político, ele vai ter que fazer campanha, então ele vai ter que apostar nele no período para ele ganhar o dinheiro, para as pessoas não matarem ele, porque ele receberia o dinheiro. Inclusive, esse tipo de aposta de morte vai levar a grande pena da justiça privada, que não vai ser a morte, vai ser a morte civil, como o Daniel Fraga aconteceu. Vai ter uma hora, se você tivesse 50 milhões de dólares para alguém matar você, você ia andar na rua, você ia se expor publicamente, você inclusive nem ia usar seu nome, você ia sumir, você ia desaparecer, não ia fazer mais atividades, não ia ter contato com ninguém. Essa vai ser a pena suprema na justiça privada. É assim que vai funcionar. Isso é loucura. Ninguém ouviu as sirenes? Não existe mais creme. Agora vale tudo. Vocês ricos não podem mais se esconder atrás dos muros blindados. Impotentes. Como se sentem? Esse é o verdadeiro expurgo. O expurgo eterno. Rápido! Eles estão vindo! É o problema de ouço. O que é que diz o problema de ouço? É o seguinte, para o vagabundo, vale a pena pagar para ter amizade do político, porque ele vai concentrar muito benefício para o ato que ele vai fazer. E, na verdade, ele está comprando um malefício pequeno, mas para milhões de pessoas. O vagabundo que compra favores do Estado, ele tem um benefício grande para ele e um malefício difuso. A maioria das pessoas gostariam de matar os vagabundos, os corruptos e tal, só que não tem motivação. Mesmo que você tivesse meios materiais de ir lá e matar o cara, você não vai destruir a sua vida para um cara que lhe deu um prejuízo que foi um milionésimo do que todo mundo recebeu, não é isso? Sim. O mercado de apostas de morte resolve isso. Você não precisa matar o cara nem fazer um grande sacrifício. Você vai fazer um sacrifício equivalente à perda que você teve para aquele burro, não é isso ou não? Deixa eu botar cinco reais ali. Eu não gosto dessa ideia do mercado de morte não, cara. Eu não acho o amor de Deus. Você vai estar lá, você vai estar lá. Você vai estar lá, Bolsonaro. Vai estar acabado esse negócio de discussão política pública. Isso vai ser coisa de dez anos, bicho. É, mas isso não parece um mundo legal que eu quero viver não, mano. Vai ter muito pedófilo? Pedófilo vai ter gente botando na cabeça dele. Mas vai ter liberdade nenhuma também. Vai ter liberdade plena. Você vai poder dizer o que você quiser e você vai responder pelo que você está dizendo. Ele não está na cadeia pois ele estava com vontade. Só foram os inocentes ali, não é isso? muito antes de existir o Bitcoin. A KTO, cara. Você entende o conceito de smart contract? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Um smart contract é uma espécie de contrato que ele é automatizado. Quando você chega numa vending machine, numa máquina de comida, você bota dinheiro e sai comida. Você não sabe com quem você fez o negócio e o cara que lhe vendeu o negócio não sabe quem comprou, não é isso? Porque existe um mecanismo automático que sai comida quando você bota dinheiro. Isso existe, contratos automatizados há mais de 200 anos. Antes de existir a energia elétrica no Velho Oeste, tinha máquina mecânica que você botava a moedinha e aí saía a música. Aí você passava a corda e saía a música. Há 300 anos atrás no Caminho de Santiago tinha lugares que o cara deixava a comidinha e você botava o dinheiro e levava a comida. Quer dizer, entre o comprador e o vendedor não teve nenhum tipo de relação e ninguém sabe quem é. Tem relação, mas você não sabe quem é. Você não tem uma relação com o cara se você botou dinheiro falso e os caras vendendo uma comida você tem uma relação com o cara. Agora você não sabe quem é o cara. Foi automatizado o contrato. No Japão não tem cultura seculada e você pegar o negócio e deixar o dinheiro lá como os caras fizeram em Fukushima. Você entrava no mercado absurda, né? Esses caras são uma civilização admirável. É difícil entender como é que os caras chegaram nesse nível ainda sem Jesus, né? Mas voltando. O quê? É o budismo, pô. É o budismo. A Coreia moria cristão. Por exemplo. Foi boa o timing. O quê? Ainda mais sem Jesus. Ainda mais sem Jesus, né? Como é que pode, né? Imagina se tivesse. O quê? Imagina se tivesse. Os caras estavam flutuando já. Já tinha sido arrebatado. O bolão das mortes. Isso. O smart contract são contratos automatizados, certo? Esses contratos automatizados eles podem ser intermediados de diversas maneiras. Inclusive, se não tiver, cede em lugar nenhum. E se não tiver, ninguém que possa impedir. Inclusive, eu tenho um artigo que quem tiver interesse dá uma olhada no meu sub-stack. Eu acredito que, inclusive, o Bitcoin vai acabar com a violência do tráfico. Com entrega de drone, com entrega remota e tal. E o cara pagando com criptomoeda anonimamente. Acho que entrar... Porque o custo, a boca, a maior parte do custo da boca é a segurança da boca, né? É advogado. É o cara com arma e tal. Se o cara começar nessas regiões que tem tráfico de drogas a vender por aplicativos realmente anônimos que não tem a número por Sessions, por SimpleX, como ele começar... É fácil descobrir o telefone dos vagabundos, não é isso? Não é fácil descobrir os vagabundos da área? Você manda uma mensagem do WhatsApp, instala esse aplicativo aqui e peça a droga do cardápio aqui que a primeira é grátis, a maior parte é grátis, ele vai aplicar desse aplicativo ou não vai? Vai. E depois ele vai dizer a segunda e a terceira é um terço do preço e não sei o que o cara vai... Na hora que o cara vender por aplicativo e ele não tiver 80% do custo do cara que tem a boca, ele pode vender por um terço do preço tendo o dobro do lucro. Não entendeu o que eu estou dizendo? Ele não vai pagar propina a ninguém, ele não vai pagar advogado, ele não vai pagar vapor, ele não vai pagar pipa, ele não vai pagar território, ele não vai disputar a boca, é isso, ele não vai fazer cobrança. É isso. Na hora que o cara começar... Existirem organizações comercializando drogas através de aplicativos como esses que eu mencionei, com criptomoeda, acaba o tráfico violento. Você já viu alguma vez o jogo do bicho matar cliente? Por que não vende fiado, porra? O tráfico de tomate o cliente porque vende fiado, porra, não é isso ou não? Se qualquer um pudesse plantar maconha e existia um grande cartel de venda de maconha, ia vender maconha na feira, acabou. Assim, há 100 anos atrás era permitido vender maconha? Na verdade, não tinha nenhuma regulamentação, né? Se vendia maconha, não é isso? As cordas dos navios da Inglaterra durante 300 anos eram feitas de cânimo, de maconha, não é isso? Sempre se usou maconha. Só que não era um problema social. A proibição, a proibição leva ao aumento da potência. É a terceira lei da demanda. Essas maconhas miseráveis, skunk, que tem uma alucinação a porra toda, foram criadas especificamente devido à proibição. Aí chegou na delegacia. Por que a maioria dos crimes reais, assassinato, a porra toda não é resolvido? Porque o cara da delegacia tem uma fila de gente lá, de droga e arma, que são crimes sem vítima. Qual é a vítima? Do cara andar com a porra de uma garruxa na roça, o cara andar com um revólver na cintura no carro dele? Quem é a vítima? Quem é a vítima do cara plantar maconha na casa dele e fumar a porra dele? Quem é a vítima? A sociedade, isso existe, né? A sociedade se prejudicou como o cara fumando a porra tendo a garruxa dele na casa dele, hein? É, segundo a ética libertária, não existe crime sem vítima, né? E na hora que os crimes sem vítimas fossem abolidos, a polícia ia ter recursos pra ir atrás dos crimes reais, que são os crimes violentos, que é assassinato, roubo, estalionato, não é isso? Se você pudesse comprar a droga legalmente, você estaria pagando imposto, dando dinheiro à polícia, dando dinheiro ao juiz, pra não ter que dar propina pro juiz e pra polícia e corromper o negócio. A maneira de nós vencermos, nós como sociedade, vencermos o crime, é tirar o financiamento do crime. E tira o financiamento do crime reduzindo o Estado, levando o Estado às suas funções próprias. Os verdadeiros servidores são as pessoas que trabalham com jurisdição e defesa. O Estado não tem que oferecer mais nada além disso, né? Toda vez que ele faz isso, aumenta o crime e a corrupção. privada e pública, né?